Olá, gente! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Vamos ver vestido, que eu amo ele, porque ele é bem friozinho pra estar em casa. Mas, enfim, a gente lá vai pausar de novo mesmo, né? Gente, o vídeo de hoje, gente, é uma receitinha. Eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço estrogonofe de carne, tá certo? Gente, eu sei que tá na quaresma e tudo. Eu até os últimos dias tava comendo peixe, queijo, ovo e tal. Só que, gente, já faz uns dias que eu tô com vontade de comer estrogonofe de carne. E hoje eu não resisti, comprei uma carninha pra fazer o estrogonofe. E resolvi filmar pra vocês, tá certo? Então, espero muito que vocês gostem. Se gostar, já deixa o like aí, se inscreve no canal se não for inscrito. Ativa as notificações pra receber todos os vídeos. E compartilha o vídeo com suas amigas pra fazer essa receita em casa, tá bom? E me marcar no Instagram pra me repostar. Lembrando também, gente, que essa questão de guardar todos os dias da quaresma é questão de religião, de questão de criação. Eu fui criada, gente, guardando apenas a Semana Santa. Mas esse mês eu tô fazendo o possível... Esse mês não, esse ano, né? Eu tô fazendo o possível pra não comer muita carne. Até porque eu não sou muito chegada à carne. Mas... É... Deu a vontade de fazer estrogonofe, eu vou fazer hoje. Então, se você foi criado... Foi criado... Ou tem a religião pra guardar a quaresma todinha... Fica à vontade, tá certo? Não faça. Espera a próxima receita, que pode ser uma receita da Semana Santa, ou uma receita da quaresma. Aí você faz, que é com produtos que não é carne, né? Enfim. Então, bora lá ao vídeo. Ó, gente. Já separei aqui. Ainda é de dieta, tem umas moscas rondando por aqui. Mas tô fazendo o possível pra não chegar perto das comidas que tá abertas. Ó, eu separei aqui todos os ingredientes que eu vou usar. Eu vou deixar abaixo, na descrição do vídeo, bem direitinho, a quantidade que eu usei, tá certo? Ó, nós vamos usar um quilo de carne. Nós não, né? No caso, sou eu. Vou usar duas tomates, duas cebolas. Duas tomates médias, gente. Duas cebolas, de pequena média. Vou usar em torno de três dentes de alho. Vou usar corante a gosto, pimenta do reino a gosto, sal a gosto. E, mais ou menos, duas caixinhas de creme de leite. Não sei se vou usar as duas. Vou usar um pouco de ketchup e mostarda. Banho de porco, pra refogar a cebola e o alho. Se você tiver a leite de oliva, é melhor. Que dá um sabor mais gostoso. Vou usar cheiro verde a gosto. Ele tá aqui no pano de prato, porque eu lavei ele. Tá escorrendo. E, gente, batata palha, né? Vocês podem achar que é muita quantidade de tempero, tipo tomate, cebola. Que eu vou usar, mas não é. Mas se vocês quiserem substituir um pouco desses produtos, desses temperos naturais por artificial, como quinoa, sazum, vocês podem substituir. Essa é a forma que eu faço. Eu vou começar aqui lavando aqui esses tomates, botar pra escorrer junto com o cheiro verde. Lá no pano de prato. Que tá limpo, claro. E vou cobrir, né? Pra as moscas não ficarem pousando. A cebola a gente tira a casca e tal. Eu vou plantar isso aqui, que é pra prevenir, né? Isso não faz parte da receita, não. Mas vocês sabem que aqui eu gravo é tudo. Até os bastidores. Gente, eu vou começar é cortando a carne em cubinhos, né? Como essa daqui, ó, o açougueiro ele já deixou assim, não vai ficar exatamente o cubinho, mas vou diminuir os pedaços que menores, né? Minha faca aqui tá cega. Vou pedir ali o açougueiro pra molar. O que não falta na minha rua é açougueiro, gente. Graças a Deus. Aí você corta em pedacinhos menores a carne. Inclusive a esposa de um deles, né? A Cláudia, me assiste. Comprei essa carne lá. Viu, Cláudia? Cláudia, se você estiver me assistindo, um grande beijo. Obrigada sempre pelo carinho. E pela confiança também. Ai, gente, tá um caso sério, Estefá. Gente, tá começando a chover aqui. Gente, eu confesso pra vocês que eu... É, tô preenchendo pra cortar aqui a carne e dar uma limpada nela. Ó, eu dei uma limpada básica, até onde a minha faca me permitiu, que tá muito cega. É, tanto que eu não vou nem arriscar cortar a cebola e tomate com aquela faca. Não é capaz de eu cortar além da cebola. Meus dedos, né? Cortar com uma saquinha de mesa mesmo. E é melhor, né? Mais segundos. Eu vou colocar aqui a cebola cortada, a panela seca, né? Depois, só colocar a gordura. Que eu vou cortar agora a tomate e o cheiro verde. Vou reservar ela aqui na panela. Agora eu vou só aqui descascar e amassar três dentealho e volto a gravar pra refogar o tempero com você. Gente, tá chovendo agora, mas não vou parar de gravar não. Vou continuar gravando. Tô com as janelas abertas pra poder não ficar escuro aqui, né? Tava rolando o chão com a dor. Agora, ó, cebola aqui dentro. Vou colocar um pouco de gordura, né? Ou se vocês preferirem, usar azeite. É melhor, viu? Do que o óleo que só a gente fica. Aí eu vou dourar a cebola. Depois eu coloco o alho. Depois a tomate. Depois o cheiro verde. Gente, eu esqueci de falar um detalhe pra vocês. Se vocês quiserem usar champignon ou palmito nessa receita, pode usar, tá? Porque eu não gosto nem de um nem de outro. Não vou usar. Vou usar o tempero normal mesmo. Esse negócio assim muito chico não me entra mesmo. Respeito quem gosta de tudo, mas... Não gostei muito não, de palmitir. Esperar refogar aqui a cebola. Ó, gente. A cebola já está terminando de dourar. Vou acalcelar no tripé e colocar o alho. Fritar um pouquinho também. E depois eu coloco a tomate e o cheiro verde. Ó, gente. Vou colocar aqui o tomate. O tomate a gente refoga menos, né? Menos tempo. A cebola a gente demora mais um pouquinho. O alho já é menos. Gente, vocês acham que é muito tempero, ó. Mas quando ele vai ser refogado, gente, murcha demais. Nem parece que é aquele tanto de tempero. Murcha, murcha mesmo. Agora eu vou só deixar o tomate refogar e eu coloco o cheiro verde e depois a capa. Agora, gente, chegou a hora do cheiro verde. Dar uma refogadinha bem pouquinho mesmo. Depois eu venho com a carne. Não dá pra vocês verem. Nem senti o cheiro daí. Ai, gente, eu odeio quando o vapor da panela sobe no meu óculos. Meu óculos fica todo coisado, embaçado. Ainda bem que passa rápido, né? Esse efeito. Agora eu vou colocar aqui a protagonista, né, gente? Que é a carne. E vou deixar, gente, ela refogar também. Soltar a água dela mesmo. Deixar aqui nesses temperos por uns 10 minutos. Eu vou acrescentar aqui um salzinho. Coloral, agosto e pimenta do reino agosto. Tá vendo? Vou colocar aqui a metade da colher de pau de coloral, gente. Ó. Parece muito, mas não é não. Eu não sei por que que eu tenho que pegar um pouquinho depois. Pra mim que é o que... É o certeiro. Esse pouquinho que eu bordo depois. Eu não sei por que, gente. Eu tenho esse costume. Ai, o cheiro tá maravilhoso já. Mas já é quando a gente é pronto. Ai, gente. Chegou a hora tensa, né? Que é a hora do sal. Eu vou colocando um pouquinho, aos poucos, né? Que se eu perceber depois, aí dá pra acrescentar. O ruim é quando a gente salga... Salga demais. Vou colocar aqui, ó. Só a pontinha da colher de pau. Pra ajudar, depois eu coloco mais. Se você for fazer a receita, você fica experimentando. Porque eu sempre fico experimentando também. Ai, eu gosto de mexer logo, gente. Assim que eu boto. Pra não ficar só uns pedaços e outros não. Mexe bem, mexido mesmo. Chega o braço que cansa. Pimenta do reino, gente. Eu botei um pouquinho no pilão. Agora eu vou botar só umas duas pitadinhas, tá certo? Tem gente que não gosta. Se não gosta, não bota, viu? Aí, gente, eu vou deixar ela criar uma aguazinha, né? Da tipo a fritada. E... Refogar, né? Que é o que eu quero dizer. E depois eu acrescento um meio pacote de molho de tomate. Vale, eu esqueci de mostrar o molho de tomate pra vocês. Mas, enfim. Eu deixo na descrição bem direitinho no vídeo. Só baixar aqui o fogo. Ó, gente. Vocês podem... Gente, eu tô gravando com suede porque quando tá chovendo, tá escurecendo, ó. Quando tá bonito. Ó, essa água todinha aqui é tipo molho, né? Foi a água que soltou da carne. Tá mais ou menos seis minutos aqui. É... Com fogo baixinho. Eu só mexendo aqui pra ir soltando a água. Eu acho que eu vou deixar uns dez minutos assim. Depois eu acrescento o molho de tomate. E a água até cobrir a carne. E coloco na pressão por mais uns dez minutos, né? Porque como a carne não é tão macia como eu gostaria... Mas, gente, tá bonito. Tô gostando da qualidade dela. E o cheiro aqui tá ótimo. Então, gente, passou mais ou menos dez minutos. Eu vou botar metade do molho de tomate já. E depois eu acrescento a água até cobrir a carne, tá certo? E deixar dez minutos na pressão até a carne terminar de cozinhar. Olha, gente, ficou um molho. Ficou mais vermelhinho. Mas, não se preocupe, não, gente. A coloração dela é pra ser assim mesmo. Quando colocar o creme de leite, né? Pra ficar meio marronzinho, sei lá. Agora eu vou colocar a água até cobrir. E mexer. Aproximadamente umas 500 ml de água, viu? Que eu coloquei aqui. Vai, Sofia, tá querendo as bolinhas dela aqui. Vou botar na pressão agora. Muita gente já finalizaria aqui o estrogonofe com creme de leite, né? Porque a carne já tá bem cozinhadinha, do jeito que eu gosto. Tá bom de sal. Porém, gente, eu vou incrementar, né? Como vocês viram o ingrediente com ketchup e mostarda. Ketchup e a mostarda, gente, vai dar um diferencialzinho no seu estrogonofe. Então, eu vou colocar quatro colheres de ketchup e duas de mostarda. Quem não gosta de mostarda, não se preocupe. Não vai ficar o gosto. Porque eu também não gosto. Eu detesto, na verdade, o gosto dessa bicha aqui pura. Mas no estrogonofe, ela ajuda muito no gostinho, sabe? Então, eu vou colocar aqui. Vou colocar quatro colheres de ketchup. Gente, eu tô medida aqui nessa colher de pão, mas vocês podem medir na colherzinha de sopa mesmo, viu? Quase uma colher rasa. Gente, eu tô pensando num babado aqui que eu fiz no molho da lasanha e deu super certo. Sim, gente, minha bateria tá perto de descarregar e o splash saiu. Dois açucos. Dois açucos. Aí, eu vou colocar um pouquinho de leite pra tirar aquele gostinho que fica do extrato de tomate, a acidez. Pronto. Eu vou colocar um pouquinho de leite pra tirar a acidez do molho de tomate. Tomate? Pronto, coloquei as duas colheres de mostarda. E agora, gente, eu vou deixar ferver, né? Pra dar uma apurada nesse ketchup e na mostarda. Aí, depois eu ver o leite. E no leite, gente, eu vou acrescentar umas duas colheres de maisena. Por quê? Pra garantir que vai ficar bem grossinho, né? Nem que precise, porque o creme de leite já faz esse papel, né? É só pra garantir mesmo, mas... Eu sempre coloco, sabe? Ó, gente, já coloquei aqui, ó. Quase um copo cheio de americano... Quase um copo americano cheio de leite. Eu vou colocar aqui duas colheres de amido de milho. É só pra garantir, tá? Porque vai ficar bem grossinho. Porque eu gosto bem grossinho. Não se preocupe. Não fica gosto de maisena, tá, gente? É muito pouco a maisena que eu uso. Aí, como já tá fervendo lá, assim que eu terminar de solver, eu coloco lá. Vou colocando aos pouquinhos. E eu faço esse processo, gente, a gente colocar o creme de leite, tá, certo? Aí, gente, o leite faz o papel pra tirar a acidez do molho de tomate e amazena pra dar mais uma engrossada no seu... No seu... Estrogonofe. E agora, antes de deixar só ferver mais um pouquinho, eu vou colocar o creme de leite. Ó, gente, vou apagar o fogo, porque eu vou colocar o creme de leite agora. Vou colocar em um e experimentar como é que fica, né? Vê se vai pegar os dois. Ó, gente, já tá aqui, ó. Montei meu prato. Gente, o arroz eu não mostrei fazendo porque ele tinha... Sobrou de meio-dia, aí eu tô aproveitando, ó. Estrogonofe bem recheadinho com batata palha. Você pode servir só com batata palha ou com arroz, como eu tô fazendo aqui. Gente, eu espero que vocês não tenham reparado a minha cara de acabada aí. Tá iniciando a TPM e a gente fica assim, acabada mesmo. Gente, a mãe e a minha irmã vão vir jantar aqui comigo. Só que eu já vou comer logo, porque eu já montei o prato, né? Se eu for esperar elas ainda, o prato vai esfriar. Gente, e é essa a receitinha de hoje. Mostrei como é que eu faço meu estrogonofe. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu me atrapalho um pouco, assim, pra fazer a receita, gente. Mas no final, pode confiar. Fica super gostoso. Eu já experimentei. Não soube isso nem nada. Então é isso, gente, o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado, se tiverem gostado. Deixa o like aí. Se inscreve no canal se não for inscrito. Ative as notificações pra receber todos os vídeos. E compartilha o vídeo com as amigas pra fazer essa receita no FEDS. No fim de semana, né? Pra toda a família. Então, lembrando que se vocês quiserem, é só dar uma receita pra fazer pra mais gente, tá bom? Beijão, gente. Fiquem com Deus. Ó, gente, tô gravando o prato aqui com a outra luz. A luz branca, a luz da sala, ó. Acho que dá pra vocês verem melhor como fica. Fica, tipo, o molho madeira, gente. Fica um sabor. Tá no nível, é assim. Ah, meu Deus do céu. A boca chega, tá enchendo de água. Vale, meu Deus. Fazia dias que eu tava com vontade de comer, ó. E ficou top. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.